Aleluia Deixem You Quo é dire, Fonsa Fonsa, conjos, qui marcher E foi mawe e o Fonsa, conjos, qui danse Então, tudo ficou E, então, tá ruim A união Já mexe ali E, aí, aí, aí Pois é, pois é, pois é Aum, sa, gão, chão, e machê E fio, ma, ui Aum, ui, ô, re, gê Aum, sa, gão, chão, e, ô, sê E fio, ma, ui E fio, ma, ui E fio, ma, ui, ô, ui E fio, ma, 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 ui Já não é chego no diazinho O pé que sobrou 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.